Uma briga entre moradores em situação de rua e índios Machacali foi registrada no Vale do Mucuri. A confusão aconteceu no meio da rua, na região central de Teoflotone, né, e travou o trânsito próximo ao mercado municipal. Fantone, Fantone, que confusão é essa aí, meu amigo? É, Nicolme, é uma situação bastante complicada, essa situação que aconteceu no centro de Teoflotone. E as autoridades estão fazendo a verificação do que aconteceu. Primeiro, nós temos aí um confronto entre pessoas, são uma família de índios da etnia Machacali e moradores em situação de rua. O que aconteceu, possivelmente, houve a subtração de algum objeto entre os dois grupos e acabou gerando esse confronto. E a gente observa que, principalmente, a mulher Machacali, ela está mais exaltada e ela é contida pelas pessoas, pelos colegas dela. E, do outro lado, a gente tem um cidadão, um morador em situação de rua, que está bastante exaltado. E aí, Nicolme, para entender o que aconteceu, nós estamos produzindo uma matéria, inclusive, a respeito disso, uma matéria bem explicativa e educativa sobre essa situação. Em linhas gerais, Nicolme, o que eu posso te falar é que as pessoas precisam, primeiro, ter entendimento. Nós precisamos evoluir sob o aspecto de consciência sobre o que acontece. Nesse caso aí, são moradores em condição de rua e parece uma família de índios da etnia Machacali. Isso pode acontecer com qualquer outro grupo social, Nicolme, então, porque um é um, outro é outro, não. O detalhe é que as pessoas envolvidas também podem, talvez estivessem sob efeito de ingestão de bebida alcoólica, que é outro agravante. Então, nessa situação toda, Nicolme, o que a gente tem a informar? Por enquanto, as autoridades não foram informadas, não foram acionadas. Detalhe, a pessoa que faz a filmagem também poderia, são quase cinco minutos de registros com o celular, essa pessoa poderia também, ou alguém ao lado, poderia ter acionado a polícia para intervir, poderia ter acionado a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Teoflotone, que tem um trabalho de acompanhamento dessas pessoas. Então, eu não vou falar muito a respeito disso agora, não, Nicolme. Eu prefiro deixar que a autoridade, a respeito do assunto, fale e explique o que aconteceu, o que está acontecendo e como lidar com esse tipo de situação. Porque, infelizmente, nós vamos voltar a ter essa condição, tá? Mas o que aconteceu aí é porque é morador em condição de rua, é porque é indígena da aldeia Machacalinha aqui em Teoflotone, ao você pontuar as pessoas dessa forma, ao estereotipar, você cai numa situação, num paradigma bastante perigoso. Então, o melhor é você entender que são pessoas e que isso acontece com qualquer outro grupo de pessoas. Pode acontecer com qualquer outro grupo de pessoas. Ah, porque é só esse? Não. Mas eu vou me abster de comentar qualquer detalhe a respeito disso, porque nós estamos produzindo a matéria e vamos trazer detalhes a respeito disso, o que aconteceu e o que fazer, Nicomedes, nesse tipo de situação. Por que, se tratando de morador em condição de rua e pessoas da comunidade Machacalinha em Teoflotone, as autoridades têm que ser acionadas para evitar até mesmo um crime, Nicomedes? É, Fantone, você mencionou aí, né? As pessoas hoje filmam as confusões, né? O aparelho celular, o smartphone, ele trouxe uma inovação muito grande, né? A pessoa se torna um repórter, né? Um jornalista, filma e joga na rede social, né? A confusão está aí, armada, né? É, mas na hora de chamar alguém para intervir, pouca gente atua nesse sentido, né? Lembrando que pode ser acionada a FUNAI, né? Pode ser acionada a FUNAI. No caso de indígena, a Polícia Federal, né? Porque eles têm uma proteção específica em lei, né? Então, às vezes, a militar acaba não se envolvendo muito em razão disso. Porque tem uma questão de competência jurisdicional aí, Fantone, para lidar com as causas que envolvem o indígena. Não obstante, está praticando um ato aí na rua ou poderia ser até um crime, né? Vai, via de fato, se agride alguém, se machuca alguém ou se mata, né? Já pensou? Estaríamos diante de uma tragédia aqui. Mas você usou uma palavra importante aí, a tal do estereótipo, né? A gente não quer pegar aqui, é o morador em situação de rua, é esse aqui, é o outro, é o indígena. Porque a gente vai incorrer em alguns erros aqui, algumas garfes, né? Que depois a gente vai ser até criticado por isso. Então, você fez bem. E o apresentador vai na mesma toada sua. Na hora que você trouxer o material, a gente vai escutar as autoridades explicar. Mas você reparou uma coisa, Fantone? Nós estamos com um tormento na sociedade aí, rapaz. É, o alcoolismo, rua fora, a toxicomania, rua fora, o sujeito entra na cachaça. E eu aqui preocupado, né? Porque na hora que eu chamei, eu falei negócio de índio, já pensou? Se é aquelas aldeias que andam com arco e com flecha, a confusão dessa aí. O que que tinha virado? É?